A abóbora é uma das culturas que faz parte da campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, coordenada pela EMATER. Essa campanha incentiva a produção de alimentos para o alto consumo e para a geração de renda para agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. E a moranga cabotiá, que é da família das abóboras, é o ingrediente principal da receita de hoje. Vamos aprender a fazer uma torta de abóbora com cachaça. Agora vamos começar o preparo da nossa torta de abóbora com cachaça pelo preparo da massa. Os ingredientes que nós vamos utilizar para a massa são a farinha de trigo. Aqui nós estamos utilizando a farinha de trigo branca, mas poderia ser a integral. A manteiga em cubos gelada. E a água gelada. Vamos utilizar também o sal temperado. O preparo da massa é bem simples. Em uma tigela nós vamos acrescentar a farinha. A manteiga. A manteiga. A água. E o nosso sal temperado. E vamos amassar com a mão. Não precisa amassar demais a massa. E pode ficar com esses pontinhos da manteiga, que ajuda a dar crocância na massa depois de assada. É importante que a manteiga esteja gelada. E agora nós vamos colocar em uma assadeira de fundo removível. E com as mãos vamos espalhar a massa pelo fundo e pelas laterais da assadeira. Agora com a massa na forma, com o auxílio de um garfo, nós vamos furar o fundo da massa para que ela não cresça no forno, não infle. E vamos levar para a geladeira por 5 minutinhos, 10, até a massa gelar novamente. Por favor, Leila. Com a massa novamente gelada, nós vamos colocar um círculo de papel manteiga sobre a massa. Alguns grãos de feijão cru, para que faça um peso sobre o fundo da massa. E agora vamos levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, para assar a massa até que as bordas fiquem douradas. Enquanto a massa da nossa torta está no forno, nós vamos preparar o recheio dessa torta. E a estrela desse preparo é a abóbora. A abóbora, este ano, está sendo o produto trabalhado na campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Essa campanha tem o objetivo de incentivar a produção de alimentos para o autoconsumo e a agregação de renda na propriedade dos agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. Então aqui, para esta receita, nós estamos utilizando a moranga cabotiá. Mas que pode ser utilizada outras variedades, das diversas que existem aí, mas que tem características semelhantes com a moranga cabotiá. Nós vamos iniciar, então, o preparo temperando esta abóbora com sal temperado. Pode ser também o sal branco, né? Se não tiver o sal temperado. E pimenta. Nós vamos misturar bem, para agregar, então, esse sabor. Vocês podem também utilizar os temperos da preferência de vocês, para agregar sabor, né? Nós vamos colocar numa forma, uma assadeira. Distribuir de forma uniforme. E vamos levar para o forno, a 180 graus, para assar, até que fique macia. Então, além da abóbora, nós vamos utilizar outros ingredientes para o resto do preparo do recheio. Quais são, Adri? Nós vamos utilizar queijo colonial em cubos. Queijo parmesão em cubos. Se não encontrar, também pode ser queijo parmesão ralado. Nós vamos utilizar a cachaça. Açúcar mascavo. Óleo. E a cebola cortada em tiras finas. Vamos começar refogando essa cebola com o óleo. Agora, vamos acrescentar o açúcar mascavo. A cebola já está caramelizando. Nós vamos acrescentar a cachaça. E vamos flambar. Com a ajuda de um isqueiro, vamos queimar o álcool da cachaça. E deixa até evaporar, terminar a chama do fogo. E está pronto a cebola. Vamos reservar. E vamos para a próxima parte do nosso recheio. Essa torta é trabalhosa, mas ela vale a pena. Vamos agora para a montagem da torta. Nós temos aqui a abóbora já assada. A cebola com cachaça. O queijo colonial. E o queijo parmesão em cubos. Vamos misturar todos os ingredientes. Amassando um pouco a abóbora. Vamos colocar então o recheio na torta. E levar ao forno só o tempo suficiente para gratinar o queijo. Quem quiser também pode finalizar com queijo parmesão ralado antes de ir para o forno. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. O queijo parmesão ralado antes de ir para o forno.